Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus E hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, hoje eu quero fazer uma divulgação Eu quero divulgar os eventos de jogos de tabuleiro da região metropolitana aqui de Porto Alegre Ou seja, aqui perto de Porto Alegre os eventos que tem em Porto Alegre, obviamente Esses eventos são muito legais, as pessoas que às vezes não tem com quem jogar Vão lá, conhecem mais gente, criam grupos novos E principalmente, isso aí agrega mais gente ao hobby Famílias que vão jogar junto, amigo que convida amigo para jogar e conhecer o hobby Trazendo mais pessoas para o hobby Então esse tipo de iniciativa é muito importante porque o nosso hobby cresça Temos mais pessoas que daí só faz o hobby crescer e só traz benefício a todos Seja jogadores, lojistas, entusiastas, todo mundo, criadores de conteúdo Todo mundo sai ganhando nisso aí Então essa galera está de parabéns Não se inscreve, se inscreve no nosso canal aí Não se esquece, se inscreve no nosso canal aí Para receber as informações quando a gente estiver divulgando vídeos novos Vou deixar também todos os links do pessoal aí que eu vou falar agora Na descrição dos Instagrams deles e redes sociais, certo? Então vamos lá pessoal, vou lá, vou mudar de tela aí para falar para vocês Desses eventos de jogos de tabuleiro Vamos lá E aí pessoal, então tá, estou aqui agora Vou mostrar para vocês então esses eventos do Rio Grande do Sul O primeiro evento que eu vou falar é o Borden Brothers É o que tem mais tempo, tá Que eu saiba até pelo menos Na verdade tem um evento que é mais antigo Mas ele não é tão frequente, tá Aqui no Rio Grande do Sul Que eu vou, posso falar no fim rapidamente Para vocês darem uma procurada Então o Borden Brothers, ele acontece já há dois anos Estava falando com o Ederson Eles completaram dois anos semana passada agora E é legal que ele estava falando que o primeiro evento deles Foi numa escola de artes marciais e via mão Que eles jogaram no chão, no tatã Então a ideia deles, né pessoal Ele é um evento mensal de board games Que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês Eles começaram de forma itinerante Outros eles estão fixados num local que eu já vou falar Então a ideia é levar essa experiência de jogos de tabuleiro para pessoas Tanto para os amantes como tentar trazer pessoas novas Que isso é muito legal, porque trazer pessoas novas conheçam o nosso hobby Joguem-se, identifiquem, né Venham aí começar a adquirir jogos e tudo mais, né Também eles fazem divulgação de jogos novos Por exemplo, protótipos O evento que eu fui, estava lá o pessoal que financiou o Elema divulgando Estava o Ron divulgando o Seven Breeds também Que está acabando agora o financiamento, né Então a galera está ali, eles estão usando esse evento para divulgar E também para trazer mais gente aí para o nosso hobby, tá Então essa é a principal ideia deles, né E o que é o evento, tá O local O local deles, pessoal, é o Bomba Burger em Sapucaia É um bar geek temático Que fica bem na frente de uma estação do metrô Que é o nosso trem Zuber, não é bem o metrô? É um trem que passa entre as cidades metropolitanas aqui Tem uma estação bem na frente E depois que eles fizeram lá a primeira vez Que ficou muito legal, eles se fixaram lá Então eles não são mais itinerantes Eles têm o local que é o Bomba Burger É legal que é um bar muito temático Essas fotos que vocês estão vendo aí na página do Face deles É tema Chaves aí Tem vezes que é tema Game of Thrones Então eles mudam a decoração do bar É muito bacana Eles fazem outros eventos geeks também lá no Bomba Burger Tem um espaço muito legal Tem o mezanino que fica o evento Mas também quando começa a ficar cheio Eles vão também para as mesas de baixo ali, né Para as mesas de baixo Então as famílias vão lá jogar É bem legal, assim, muito bom O espaço é muito bom Esse aqui é o gráfico que eles mandaram Com o público do ano passado Ou melhor, ano passado Desse ano, né Ano 2019 até o momento Outubro já teve a edição de novembro Então para vocês verem aqui O evento tem uma média de 50 participantes Já teve quase 80 Tem uma edição aqui Como vocês podem ver E é um evento muito legal aí Que está crescendo bastante Então eles querem O objetivo deles, né A mensagem deles é expandir A atuação A atuação deles na organização De mais eventos, né E levar o hobby para mais pessoas E unir os jogadores E os entusiastas desse hobby Aqui está o pessoal A Pamela, o Anderson, o Ederson e a Lini São quatro dos seis organizadores Legal que o Anderson foi o cara Que me ensinou as segras de Luxor Uma vez que a gente jogou junto lá Que eu fui jogar Ele que foi o cara que me ensinou as segras de Luxor Depois eu fiz o vídeo ali, né Eu li o manual para fazer o vídeo Para ver se eu não tinha esquecido nada da explicação Mas não, explicou muito bem Tá E aqui por último Algumas mídias que também divulgam esses eventos, né Que é o pessoal do Meeples & Nipples, né O Zombie Gente finíssima O casal do Goblin Glick Gente fina Para caramba Conheci eles uma vez no Borden Brothers A Ludopédia e também o JB Genil lá, né Os Zabuceta Também ajuda a divulgar o evento Então, pessoal Esse é o primeiro evento Borden Brothers Que eu tenho dificuldade de falar Às vezes essa palavra rápido Tá Em Sapucaia Primeiro sábado todo mês Tá O segundo evento Que eu vou falar para vocês É o Amigos do Tabuleiro Tá O Amigos do Tabuleiro Ele já acontece em Porto Alegre No último sábado de cada mês Ele Ele deve ser Ah, mas que organizada, né Sim, eles se conheciam O Diego que organiza Ele é amigo do Ederson Ele ajudava a organizar O Borden Brothers, né Então, aí o que aconteceu Quando eles se fixaram Em Sapucaia Ah, o Diego diz Ah, então eu posso fazer Um em Porto Alegre E aí se criou o Amigos do Tabuleiro, né Que Tá acontecendo em Porto Alegre, né Então Também é uma galera Que é fã do hobby Tá há mais de 10 anos Aí jogando, né E aí eles querem fazer O quê? Que é abrir o público maior Aí para jogar jogos de tabuleiro Tá Né Então Eles querem, né Apresentaram muitos jogos de tabuleiro moderno Para pessoas que não conhecem esses jogos Então esse é o bacana, né Eles querem trazer mais pessoas Ele Normalmente ele tem um lugar fixo Que é A Associação dos Amigos do Bairro Cristal Que é um galpão Que eu vou mostrar uma foto ali depois Mas às vezes ele acontece Já aconteceu em um café Já aconteceu em uma pizzaria Né Já aconteceu na Spam Que é um asilo aqui de Porto Alegre Então eles fizeram lá Os velhinhos do asilo puderam jogar Levaram alguns jogos mais simples Ou adaptaram Outros jogaram juntos E o pessoal também foi jogar Foi bem legal essa iniciativa deles também Tá Então Os eventos eles têm alguns jogos É uma biblioteca Mas o pessoal também é livre para levar Tem lojas parceiras Que eu vou falar ali depois Que levam jogos E aí o pessoal senta lá E joga Isso aqui embaixo Essa foto de baixo É o galpão Então repara que é um lugar bem amplo Tem bastante espaço Bem arejado Bem iluminado Isso aqui foi um dia que foi numa cafeteria Lotadaça A cafeteria ficou lotada Faltou até espaço nesse dia Tá Muito bem Então aqui eles puxaram o perfil dos participantes De acordo com a ludopeia Que a maioria é homens, jovens, adultos Com o ensino superior Casados Mas nesse evento é legal Que eu acho que abre bem mais Vem famílias Tu vê bastante Pai, mãe, filha jogando junto Que eu acho que é o mais bacana disso Fazer as famílias jogarem Trazer mais gente para o hobby E aqui a questão do público E aqui a questão do público dos eventos Desde a primeira A décima edição A linha azul são os jogadores Azul escura E azul claro São os visitantes Então repara que teve uma edição aqui Que passou de 60 E eles vêm ganhando público Vêm se consolidando aqui Como um evento de Porto Alegre Aqui eles deixaram alguns depoimentos Que vocês podem ver lá Na página do Face depois Eu vou deixar todos os links aí embaixo E aqui são os apoiadores A SAC que eu falei que é a associação A Lens Club aqui de Porto Alegre E a Távola que é uma joga A Távola também apoia o Borden Brothers A Távola sempre está no evento Eles levam alguns jogos pessoal Também tem a lojinha deles lá para vender A Mascate Jogos também apoia O Borden Brothers tem lá O apoio deles Então esse aí pessoal São os Amigos do Tabuleiro Tem mais dois eventos que eu vou falar O primeiro É esse aqui Essa página que eu estou mostrando para vocês Não é a página do evento É a página onde acontece o evento Que é o Lagum Bril e Pub Para quem gosta de cerveja artesanal É um bar bem conhecido em Porto Alegre Bem tradicional Sobre cerveja artesanal Tem um ambiente legal Olha aqui Tem bastante comida Bebida Bem legal E eles fazem um evento Não tem uma regularidade fixa Que nem os outros dois Mas é aos domingos Aí você tem que cuidar quando Se tu for aqui na página Eles marcam Já teve sete eventos Eles marcam O último foi 20 de outubro E aí está ali As datas O horário dos eventos E aí o pessoal Tem alguns jogos E o pessoal leva Eles montam as mesas lá Direitinho Para poder jogar E aí tu pode tomar tua cerveja Pode tomar o suco Água Comer alguma coisa lá No bar Outro evento bem legal Recomendo conhecer o bar Também em Porto Alegre E o último evento Que eu vou falar para vocês Não é em Porto Alegre É em Canoas Que é uma cidade Que é muito próxima Do ladinho colado Em Porto Alegre Que é o evento Do espaço do Lido Espaço Lúdico Eles fazem oficinas Oficina de jogos Tabuleiro e card games Detalhe Aqui está desatualizado Eu sei que já teve Outros eventos Essa oficina acontece No edifício café em Canoas E normalmente é sábado Está vendo Aqui é a data do evento Até se tu for na página Aqui Tu vai ver aqui descendo Olha aqui O que aparece Rino Iro E ali o Diego Ritzel Que é o organizador Do evento Do jogos Do amigo tabuleiro Deu um curtidinho Na foto Então Pessoal Esse é outro evento Também Pessoal de Canoas Quer conhecer os jogos Aproveita Edifício café Entra na página Dá uma olhada Existe um outro evento Em Porto Alegre Que é os jogos da Unicino Que a Unicino É uma universidade E é o Renato Conhecido meu Que organiza Esse acontece duas vezes Ao semestre Então se vocês quiserem Dar uma olhada Procura lá Jogos de Tabuleiro Não no Ensinos Que é um evento Que acontece algumas vezes Pessoal Então Esse vídeo foi para divulgar Vou deixar todos os links Das redes sociais Para vocês seguirem Procurar o pessoal Nós divulgamos sempre a agenda Porque esse pessoal Todo está unido Eles fazem uma agenda única Eles tem um grupo no WhatsApp Que eles fazem a agenda E aí fazem o que? Vão divulgando Então quer acompanhar Olha todas as redes sociais deles Acompanha nosso canal No Insta Lá que a gente está divulgando Sempre a agenda Certo? Pessoal Vocês são de parabéns Pelos eventos Aí é muito importante Para o nosso hobby Crescer esse tipo de evento Então Valeu pessoal Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Legenda por Sônia Ruberti